As irmãs Mangita e Larina Era uma vez duas irmãs, Mangita e Larina, que moravam juntas em uma pequena casa no final da floresta. Mangita era muito trabalhadora. Ela ajudava seu pai na venda que tinham próximo da vila. Larina, por outro lado, adorava se divertir e passear. Quando se sentia entediada, ia na beira do rio olhar o seu reflexo e pentear seu longo cabelo. Ah, como sempre, continuo muito mais bonita do que a minha irmã. Um dia, o pai delas teve que ir viajar a trabalho e não havia previsão de volta. Enquanto Mangita ficou muito triste com a partida do pai, Larina ficou muito feliz. De agora em diante, poderei ficar até mais tarde na beira do rio. Depois que seu pai foi embora, Mangita começou a trabalhar ainda mais. De manhã, ela limpava a casa. À tarde, fazia a comida e lavava as roupas. Larina, por outro lado, só causava problemas para sua irmã. Ela sujava os tapetes da casa e colocava água gelada na sopa. Por que essa sopa está tão fria? E por que esse tapete está sujo se eu já o limpei? Foram os animais que fizeram essa sujeira! Um dia, Larina foi dar uma volta na floresta. Enquanto colhia fruta somente para jogá-las no rio, uma velha senhora apareceu caminhando lentamente. Olá, linda garota! Eu estou com muita fome. Poderia me dar algo para comer? Larina pegou os piores morangos que tinha acabado de colher e os ofereceu à senhora. Coma o quanto quiser comer! Esses morangos são os mais deliciosos de toda a floresta! Assim que os comeu, a pobre senhora teve uma terrível dor de estômago. Mas esses morangos estão muito ácidos para mim. Mas muito obrigada! Pouco tempo depois, a senhora caiu no chão e Larina foi para casa. Enquanto Manjita colhia os vegetais na floresta para fazer o jantar, ela viu a pobre senhora caída no chão. Então, imediatamente a levou para casa e a colocou na cama. O que essa mulher está fazendo em nossa casa, hein? Ai, como ela é fedida! Meu Deus! A senhora está muito doente e temos que alimentá-la com comidas saudáveis para ela melhorar. Manjita preparou uma sopa bem quentinha e um chá de ervas para a senhora. Mas Larina, escondida, jogou a sopa fora e colocou uma colher de sal no chá de ervas. Larina, você colocou sal no chá de ervas? Me fale agora mesmo! Não fui eu, não! Foi aquela velha que fez isso, Manjita! Em poucos dias, a senhora finalmente se recuperou. Você é uma garota muito bondosa, Manjita! Se alguma vez adoecer, come esses blueberries todos os dias que ficará boa! Um dia, depois de trabalhar tantos meses sem nenhuma ajuda, Manjita acabou ficando muito doente e não conseguia sair da cama. Larina, você poderia trazer os blueberries que a senhora me deu? Mas Larina comeu todos os blueberries sozinha. Não tem nada aqui, não! Os passarinhos que você alimenta devem ter comido tudo! Manjita começou a suar de febre. Larina, por sua vez, saiu de casa e foi para a beira do rio pentear o seu cabelo. Naquele momento, a velha senhora apareceu na frente dela novamente. Olá, garota! Onde está a sua querida irmã? Ela colocou as frutas na sacola e foi trabalhar. O que te interessa, hein? A senhora percebeu na hora que a menina estava mentindo e imediatamente foi para a casa de Manjita para ver o que estava acontecendo. Quando a senhora viu Manjita deitada na cama, ardendo de febre, ficou muito triste e chorou. Mas Larina, que via tudo pela janela, ria alto de felicidade. Foi quando a velha senhora se tornou uma linda fada. Larina ficou surpresa a ver a fada e rapidamente entrou na casa. Nossa! Então você é uma fada! Eu te recebi em minha casa, então você me deve. Me dê o cabelo mais lindo do mundo. Faça uma mágica agora e faça o meu sonho se tornar realidade. Na verdade, quando a fada viu Larina pela primeira vez, ela se transformou em uma senhora para ver se a menina tinha um bom coração. Eu te dei a oportunidade de fazer algo bom, mas você preferiu fazer algo maldoso. Naquele momento, a fada balançou rapidamente sua varinha de condão e o cabelo de Larina parecia uma samambaia. Ah! Meu cabelo! O que aconteceu com o meu cabelo? Ele está horroroso! Socorro! Larina saiu correndo e foi direto para a beira do rio ver o seu reflexo. E viu seu cabelo cheio de moscas e se enterrando no chão. Eu estou tão feia! Eu não consigo mais olhar o meu reflexo! Então a fada deu a Mangita uma porção de blueberry e finalmente a menina melhorou e abriu os olhos. Obrigada, fada. Já estou me sentindo bem melhor. A fada balançou duas vezes sua varinha e transformou a casinha que moravam em um lindo e grande castelo. Mangita ficou surpresa e admirada quando viu o castelo. A bondade é sempre recompensada e esse palácio é a sua recompensa. Obrigada, fada. E a minha irmã? O que aconteceu com ela? Sua irmã ficará para sempre olhando seu reflexo na margem do rio. Mas, fada, eu gosto muito dela. Não faz sentido morar aqui no palácio sem a Larina. Nos dê uma vida feliz naquela casinha, querida fada. É tudo que eu te peço. A fada ficou muito feliz ao ouvir as palavras da bondosa menina. Primeiro, ela transformou o lindo palácio na pequena casa novamente. Depois, ela foi até Larina e com sua vara de condão modificou o seu cabelo para como era antes. Feliz, Larina abraçou a fada. Você me salvou! Peço desculpas. Eu prometo que serei uma pessoa boa daqui pra frente. Naquele momento, Larina entendeu que ajudar o próximo é alimentar a alma e que a felicidade compartilhada é o mais importante da vida. e que a felicidade compartilhou. E aí